Música Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo, lançamento da Cardi B com a música Press. Nós vamos fazer essa reação e espero que você goste desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e se você já estiver inscrito, ative as notificações. E segue a gente lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui no canal. Bom, lançamento da Cardi B, a gente está curioso para saber como está essa música. A gente não ouviu, a gente sempre deixa para fazer isso com vocês. Porque senão, senão não seria a reação imediata, seria a reação premeditada, né? Tá bom? O que interessa? O que interessa agora é a Cardi B. Então, vamos reagir. Já começou ousado. E aí Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL Espera aí. O que início é esse de videoclip? O que foi isso? Parece que ela matou alguém que está indo para o tribunal. Parece que ela matou alguém que está indo para o tribunal. É muito cinematográfico isso. Muito filme. E como ela fica? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E isso acaba trazendo um pouco de originalidade. Porque ele acaba não sendo usado de uma mesma forma como as outras músicas costumam ser. É verdade. Mas a atmosfera da Cardi B, por algumas músicas que a gente já ouviu, é sempre muito pesada. Muito sombria. E ela continua montando essa essência aqui também. Apesar dessa questão instrumental que você falou que ela insere essa característica do trap de uma maneira diferente. Isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, é pesado. Pesado. É interessante que elas parecem estar nuas, mas não estão nuas. É, estou tentando entender como eles fizeram isso. Mas de qualquer forma, esse tipo de maquiagem no corpo, que acabam não mostrando a parte do corpo. Mas que é interessante porque parece do pescoço para baixo que são corpos como se fosse robôs ou alguma coisa do tipo. Não sei se você tem essa impressão. Talvez eles tenham usado esse tipo de tecnologia para fazer isso. Eu não sei qual é a ideia. Eu não sei se é para simular realmente isso ou uma forma de explorar o corpo de uma maneira diferente. Que não fique tão explícito, vamos dizer assim. Mas uma coisa interessante também é que esse clipe está mostrando ela em um tribunal. E atualmente ela está envolvida com um caso que parece que teve alguma coisa de agressão em uma boate. Parece que ela ia ser julgada e estava sendo julgada por isso. Então ela está inserindo uma questão da vida pessoal dela ao que parece na música dela. Isso é interessante porque às vezes o artista pode abordar isso. Ou ele pode abordar outras questões também do cotidiano da vida de qualquer pessoa. Mas aqui parece que é uma coisa mais ligada a uma questão pessoal dela. É o que parece. E agora a sonoridade, vou bater palma aqui de novo. Porque essa batida está muito legal, muito boa. E no momento que a gente acha que vai vir a batida, ela dá uma segurada. E quando a batida avança, ela corta no meio. Gente, está muito legal. Muito bem feito. E aí 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 Ela faz isso com atitude. Isso acaba dando uma coisa diferente para o clipe. Ela poderia simplesmente estar fazendo isso, mas não dessa maneira. Então fica uma coisa bem em sintonia mesmo. Eu concordo. Eu acho que na verdade a proposta do trap na raiz, na sua origem é ser uma batida pesada e sombria. É ter uma característica obscura. Algo que remeta a uma sonoridade mais séria. Tanto é que esse tipo de sonoridade tem influenciado muito no A&B contemporâneo. E isso tem trazido ao A&B um ar mais... Um amadurecimento musical, vamos dizer assim. Acaba transparecendo isso. Mas a Cardi B sempre é muito polêmica para fazer os videoclipes. Não é o primeiro videoclip que a gente reage dela. Os caras vão estar passando o que vocês podem ver à vontade. E ela tem um pouco essa questão artística de ser audaciosa para fazer esses videoclipes. Mas eu achei muito legal. Eu acho que essa sonoridade é muito boa. Você estava falando do flow no rap. Mas é interessante ver que ela também... A forma de cantar dela, o andamento do que ela coloca na melodia da voz dela. Também são andamentos bem diferentes. Que em momentos ela encurta um pouco. Ela tende a falar um pouco mais rápido. Outros um pouco mais soltos. Em certos momentos ela faz um tipo que é um sketch. Mas trazendo uma certa melodia nisso. Porque a característica do rap não é ser tão melódico. Mas eu acho muito legal quando isso acontece. Mas que música legal. Eu adorei essa batida. Eu adorei mesmo. Muito boa. Com certeza. Mas essa é a nossa opinião. E a gente precisa saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo clipe da Card B. Faça mais sugestões. Compartilhe o vídeo e deixe muito like. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau.